Olá, sou a Isabel de Abreu da TOTS MNET e demonstrarei a rotina lançamento de documento com ordem de compra. Faça o registro dos lançamentos de documentos com ordem de compras no sistema Contas a Pagar. Vamos em lançamento, documentos, registro com ordem de compra. Pressione o botão incluir para habilitar os campos dessa tela. Eu vou em favorecidos e pressiono o botão selecionar para escolher o favorecido que eu desejo. Pressiono o botão procurar e o botão sim. Eu seleciono o favorecido que eu desejo e pressiono o botão confirmar. Eu clico no número do documento. O sistema me trouxe a tela com as ordens de compras cadastradas para o favorecido. Eu seleciono a que eu desejo e pressiono o botão adicionar. Se eu quiser selecionar mais de um documento, eu continuo marcando acima e pressionando o botão adicionar. Caso contrário, eu pressiono o botão sair. E o sistema me trouxe preenchidos o valor da moeda corrente, o tipo de documento. documento. Aqui eu necessito somente inserir o número do documento e conta caixa. O rateio já vem parametrizado também, então eu não preciso fazer nenhum tipo de inclusão. Pressiono o botão confirmar. O sistema me trouxe a mensagem se eu desejo imprimir este documento. Não. Me informou o número do sleep e pressiono o OK. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.